Não é só pelos Patek, é pra salvar meus moleque Pra nós ter autonomia, olhar pro topo, ver a Maringueto Agradecer o Manabu todo dia, burguês enche a boca, diz que eu sou ladrão Nunca roubei nada da sua filha no seu coração Minha mente é um oitão, comete a safado, sempre tá na mira E o mundo gira, e quem vacila roda, sei que a vida cobra No mesmo endereço, eu não quero sobra, eu não tenho medo Se o godinho rima, não exeleva o preço Sei que essa vida cobra, é o que pago o preço Eu não tenho medo, eu não quero ser massa de manobra Eu sei muito bem o que eu mereço Eu também vim dessas esquinas E vi que o barato é louco Eu tô pela minha família Ô mãe, tu vai sentir outro louco Mano, eu tô correndo a beça, beça Minha mãe é uma peça, peça Quero vestir ela de peça, peça Mesmo sem relar na peça, peça Mano, eu tô correndo a beça, beça Minha mãe é uma peça, peça Quero vestir ela de peça, peça Mesmo sem relar na peça, peça Suas palavras, mano, meça, meça É que eu tô correndo a beça, beça Maringuito é o silo e O gordinho é uma promessa Então, mano, vê se não testa Porque é isso que me resta E meus amigos têm falado que Eu sou fissurado em matar de testa E todo dia deito na minha cama Pensamento a vera se vou conseguir E a cada posse que eu traço Chama muito invejoso que quer ver eu cair Vestir minha coroa de douticabana E fugados falsos bem longe daqui Churrasquinho de quebra com caldo de cana E primeira classe lá pro Havaí Moça, me desculpa, tô meio ocupado Já tô atrasado pra pegar o que é meu Deixo um recado, PCZ calcado Escrito nas estrelas, reclamar com Deus Quanto dos seus tomam suas dores Quanto às horas vagas por falsos amores Não quero tudo como era antes Agora eu vejo o mundo em outras cores Eu já vi crime vestindo o Supreme Que tá no crime pra não ser um Zé Eu já vi crime trajadão de óculos E queimando em quina pra ter um qualquer Malandro é mato que quer a vitrine Mas não faz uma mesmo se quiser Eu quero as partes todas de biquíni Dentro do meu iate de papão na mão